Acelera duas ordas na pista de Carvazak Tipo modelo ninja Olha bem pra minha boca, eu te quebro no meio Você fala um pulso, eu nunca tive medo Joga essa valve pra cima, chora e joga bono Quando a gente chega no baio Essa bala no copo deu um baque Não sai da minha boca, é mais chata que Cody Ela é lunática Se abre inteiro eu acho que faz ginástica Gemi mais que fala Bomba de gelo, fiz uma nevoca Fuma esse beck e me passa Ela se perde com tanta fumaça Só tem raiva, eu sou a baby que é pra lá Patricinha, essa bitch é enjoada Fogo na pista tipo Johnny Blaze Meus pizza é mal brincar de fura-blaze Fica tranquilo, eu não borro teu blush Bebe, eu sou brabo, não é só pescar peixe Bebeza é difícil, não joga, não é easy Indo pro baile, mano, eu já tô crazy Dançar do dinheiro aos menino do deb Me pede leite, essa bitch tem sede Eu toco pau nela, ela ama assim louca Faz brincadeira com a perna na nuca Essa bitch é fraca, se parece meu carro Cheia de fogo, não quer parar nunca Mas não se veste de glock, não entendo essa bitch Essa porra deve ser maluca Disse que meu beck é grande e potente Pra ela parece um tiro de bagulho Rapaz de safada lá da zona sul Mistura o whisky com bala azul Tapa a placa na fuga das pool Igual uma hidro molhada, tá full Bitch parece um tamanduá Limpa na mesa, ela quer cheirar Barba e maconheira lá no cozy friends Na frente dos pais recatada e do lar Pista vazia, quero acelerar Motor V8, difícil pegar Cria da baixa que chamam de fria Mas lá é quente, eu te levo lá Fica excitada com pente alongado Só com taouca que é pra machucar Olha eu fazendo o dinheiro girar Tráfico ri, mas crack igual Neymar Tendo sonhos dela, tipo fé do pão Ela vem pra me dar e eu nunca pago o Uber Essa pilha me deu asa, isso não é Red Bull Ela desce no pole, nesse Red Bull Bitch me persegue, tipo Tommy Jack Esse verde que eu fumo, me lembra o Shrek Começa a roa igual o combo do Mack Viver em outro episódio, minha vida é uma série Jogo notas no club e eu me sinto top Tô droppando essa wave, nisso tudo tipo só Tô esse bala azul no meu bolso, tem smile Bitch é profissional quando faz esse guard Gosto desse beck, bem mais que lasana Minha shari finaliza, sei que eu tenho a mana Quando tô na brisa, ela sempre me ganha No meu bolso tem peixe, essa bitch é pirô Como a casa de cama, eu tô portando dada Eu chamo a amiga dela, se a vade enrola Meu kit da ganja, caixa de pandora Minha brisa sobe, a fumaça evapora Bala nesse expo, cê descarrega o pente Tô fazendo essa grana com minha gang Cês não me pega se bater de frente Me destaco porque eu sou diferente Nunca lá tais, eu tô sempre na frente Mano, te cego o brilho da corrente Vou ficar rico, acho que eu sou vidente Rolê de gang, eu pus prata no dente Eu tenho uma planta que te faz voar Subindo e descendo, ela não quer parar Back verde forte, parece o Hulk Vai te dar um soco e perfumar o ar Acelero muito em cima do Jaguar Elástico na grana, tipo Neymar Cês dizem que é pó, mas só sabe falar No maquionado, tu vai se afogar Acelero duas rodas na pista Tê de Kavazaki, tipo modelo unígena Olha bem pra minha mão que eu te quebro no meio Você fala, é um pulso, eu nunca tive medo Joga essa vibe pra cima, chora e joga a bunda Quando a gente chega no baile Essa bala no corpo deu um baque Não sai da minha boca, mais chata que Cody Ela é lunática, se abre inteiro acho que faz ginástica Tchau, tchau, tchau